Olá, em 2016 a senadora Rose de Freitas apresentou um projeto que libera o saque das contas do FGTS para o trabalhador que peça demissão. Esse projeto foi votado na Comissão de Assuntos Econômicos e está pronto para ser votado no plenário do Senado. Mas ele tem muitas restrições e está gerando um intenso debate. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no argumento. Como é que a senhora justifica todo esse debate desse projeto em plenário? Ele que já passou por um amplo debate na Comissão de Assuntos Econômicos e está aqui pronto para ser votado. Primeiro, vamos dizer que tem uma cultura implantada sobre o fundo de garantia. O fundo de garantia é o direito do fundo de garantia para o tempo de serviço do trabalhador. Então, uma conclusão óbvia quando a gente fala desse fundo é que ele pertence ao trabalhador. Só que o trabalhador não tem a liberdade de usá-lo como bem entender. É mal remunerado, 3% ao ano, é uma taxa instituída pelo governo, esse fundo de garantia fica no banco, é usado em programas sociais. Tudo isso são argumentos que têm sustentado uma certa resistência em se liberar o fundo de garantia para que o trabalhador possa sacá-lo no momento que pedir a sua demissão. Por qualquer razão que seja, o trabalhador muitas vezes quer mudar a sua vida, sair do emprego, tomar uma iniciativa, virar empreendedor, construir sua casa, estudar mais. Então, ele teria o direito de usar o saco do fundo de garantia na hora que ele saísse do trabalho para ele construir sua vida sob a ótica que ele tem. O que acontece é que o governo resiste a isso usando esses argumentos que eu estou ouvindo. Eu ouvi tanto aqui dentro da casa, por alguns colegas, não todos, mas ouvi na rua a grande manifestação dos trabalhadores dizendo que eles estão de acordo, que o fundo de garantia vá para a sua própria administração e que esse fundo do trabalhador não precisa ser tutelado pelo governo. O que acontece nesse momento é que fala, minha casa, minha vida, ele é financiado pelo fundo de garantia. Concordo. Mas quanto significa o percentual do fundo de garantia do trabalhador que é usado para a construção do projeto Minha Casa Minha Vida? Ele é usado em outros projetos de infraestrutura, assinamento básico, basicamente, não é? Inclusive financiamento de infraestrutura. Vai para o banco, o tomador vai, faz a sua proposta, adquire esse recurso para financiar a obra que ele pretende fazer e vai restar, sim, de acordo com o lucro do seu investimento. O governo, quando usa esse recurso do FGTS, ele devolve e ele paga uma remuneração maior. 3% ao ano. Não. O fundo de garantia do trabalhador é remunerado 3% ao ano. Isso é o que o governo paga quando usa o FGTS. Não, é que paga ao FGTS usando ou não, ele parado na conta, ele tem essa remuneração. Com outras demais operações, por incrível que pareça, você suscita até um debate interessante, se ele usar uma operação de crédito para uma dessas grandes empresas que estão aí no mercado, captando recursos para construir obras e depois repassá-la adiante, ou pouco. O crédito de habitação, a diferença entre o que estaticamente se paga ao FGTS não é recompensada de outra maneira. Claro, porque um banco hoje usa dinheiro do FGTS para emprestar para um cidadão comum comprar uma casa e o juro está na faixa de 11%, 12% ao ano. Pois é. E ele só paga 3% ao FGTS. E como ele remunera em 3%, por que então não se pede autorização, o trabalhador possa, através de uma gestão do próprio fundo, autorizar e essa diferença ser redistribuída? Não é interessante fazer isso? Mas, na verdade, vamos considerar que esse fundo de garantia foi uma excelente ideia, mas que precisa ser melhor gratificado a quem dispõe esse dinheiro. Vamos dizer que disponibiliza, porque ele é tirado do trabalhador, colocado numa conta que o governo administra. E administra mal. Eu, então, falando que o trabalhador, de repente, vai todo mundo pedir demissão. Isso é absurdo pensar que o trabalhador não pensa, não planeja a sua vida, não provém de atitudes responsáveis. Então, o trabalhador que realmente tiver um projeto, que ele possa usar o seu fundo de garantia. E que não vai faltar, não é verdade, não vai faltar dinheiro para o Minha Casa Minha Vida, nem dinheiro para colocar no banco para ser crédito. Para o sistema imobiliário. Para o sistema imobiliário e outras obras de infraestrutura como um todo. Essa resistência do governo, ela me chama muita atenção, porque, na verdade, os incentivos para o trabalhador têm sido muito poucos, né? Você tem aí a construção da Minha Casa Minha Vida, que muitos ainda na faixa, que estão, até R$ 1.800, não é todo trabalhador que ganha isso, você sabe que tem dificuldade de adquirir uma casa. Mas eu acho que o governo deveria quebrar sua resistência, permitir que o fundo de garantia seja usado pelo trabalhador demissionado. A senhora não acha que isso possa provocar, como tem sido argumentado por alguns integrantes da base parlamentar do governo, que isso pode ser um incentivo, então, para o trabalhador sair do seu trabalho... E ele vai sair do trabalho, gastar o dinheiro dele, ficar na rua desempregado? Não, né? Então, esses homens e mulheres... Ele pode sair e fazer uma microempresa, uma microempresa. Homens e mulheres, até hoje, não souberam administrar suas casas, suas vidas. Eu acho que é tratar o trabalhador de uma maneira muito subjetiva. Eu até estava com dados aqui, que eu até te mostrei, por exemplo, sobre o quanto que o fundo de garantia contribui para a economia nacional. Não é ao contrário. E esses recursos, aí, impulsionaram a economia, até nas contas inativas, quando se pôde usar, o governo Temer liberou 34,5 bilhões. E esse recurso foi para o mercado, nós vimos que 0,61% do PIB teve uma elevação que significou uma reação que possibilitou o investimento. Então, vamos pensar no trabalhador proativo. Não é só da economia. Claro. Senadora, a senhora, no projeto, a senhora não propõe o aumento dessa remuneração do fundo, uma modificação dessa remuneração? Esse é outro projeto. Propulso, sim. Propulso, está tramitando na casa. Nós estamos focalizando a questão do fundo de garantia em várias frentes. Uma das primeiras iniciativas foi propor uma remuneração melhor para o fundo de garantia do trabalhador, já que não é proposto ao trabalhador que o fundo dele, que pertence a ele, que é a ele que pertence a esse fundo, possa ser investido em áreas que possam remunerar melhor, já que está estagnado nesse patamar de 3% ao ano, já que acusam o trabalhador de querer criar momento propício. Eu estou querendo, através do projeto, para que ele possa usá-lo inadequadamente. Eu digo sempre assim, essa determinação do reconhecimento de que o fundo de garantia pertence ao trabalhador, primeiro, é a primeira medida justa que o governo tem que entender que é necessário. Você ter capacidade, você amanhã resolve que você vai montar uma empresazinha para você. Ou que você vai estudar mais. Ou que você não tem casa própria, quer construir sua casa. Então, você vai lá e saca, pede demissão, vai construir sua vida. Muitas pessoas estão insatisfeitas no trabalho, querem se qualificar mais, tem oportunidade de aprender, tem empresas que dão oportunidade ao trabalhador, dê oportunidade, deduzão, não garantia, como bem entendendo. Senadora, de 2012, no material que a senhora mesma apresentou, a senhora mostrou um gráfico de 2012 a 2017, a evolução do patrimônio líquido do FGTS foi de quase 100%. O patrimônio líquido quase dobrou. A gente viveu aqui, até 2014, um período intenso de emprego. Depois a gente entrou num período de desemprego. Como que é essa variação aqui e qual seria o significado dessa mudança, desse saque do FGTS, num período de maior desemprego ou de maior nível de emprego? Eu tenho até um dado interessante aqui que fala sobre que, em 2017, 84% das contas do FGTS tinha saldo de até um salário mínimo. Veja bem. O que equivale, se você fizer uma avaliação do estudo, pelo montante de trabalhadores que estão empregados, a 5,84% do saldo do fundo. Quer dizer, isso demonstra também que não há impacto na hora que o trabalhador pedir demissão de usar o seu FGTS. Mas dá um giro na economia e dá um desafogo do trabalhador no momento da crise. O empregador não pode gerar um emprego? Se ele montar uma parcelaria, vai colocar mais duas pessoas para trabalhar? Não é isso? Então, dá essa oportunidade. Eu acho que essa questão de oportunizar a utilização de antifas de garantia, ela gera grande oportunidade para os trabalhadores. Senadora, qual a sua expectativa, para a gente encerrar, sobre a aprovação desse projeto agora? Olha, a resistência é muito grande. As pessoas que não têm números de quantas casas, por exemplo, a expectativa de construção de quantas casas no ano, 600 mil casas e não foram construídas, esse dinheiro fica lá paralisado com remuneração baixa. Então, eles a todo momento estão sempre argumentando essa questão de que vai abastecer o fundo de garantia em relação à minha casa e minha vida. não é verdade, que vai impedir investimento dentro do futuro, não é verdade. Então, hoje eu vejo que a relutância aumenta a cada dia que passa. É assim, o governo acha que vai, que eu vou quebrar a Caixa Econômica Federal. Nós temos também um PLS aqui na casa que corrige a questão da remuneração do fundo, que é o 3S57. Então, nós queremos corrigir essa alíquota, que é uma outra saída que nós temos para valorizar o dinheiro do fundo de garantia. Mas a expectativa é de que todos aqueles que estão se manifestando possam, inclusive, manifestar perante o Senado Federal e ver que o mundo não vai acabar se o trabalhador realmente puder ter a iniciativa de usar o seu fundo para prover a sua própria vida. Eu quero dizer assim, eu sou lutadora, né? Eu fico atrás, discutindo, mostrando, debatendo. Vamos entender que em determinado momento, até o futuro governo, eu estou esperando que seja votado semana que vem, amanhã começa o grande debate sobre isso, mas vamos ver se o fundo de garantia possa, no próximo governo, ser respeitado como um direito do trabalhador. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Argumento. Eu que agradeço. Bom, esse foi o programa Argumento com a senadora Rose de Freitas, que falou sobre as possibilidades de liberação do saque do FGTS. Eu sou Antônia Márcia Valle, agradeço a sua companhia. Se você quiser rever este programa, baixar, indicar para algum amigo, acesse o nosso site na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigada e até o próximo programa.